Isso aí galerinha, vamos começar então os exercícios. Lá na página 64 do volume único, a questão 1 de eletrostática diz o seguinte, sobre os valores correspondentes às alternativas corretas, 0,1. Dois corpos eletrizados com cargas de mesmo módulo e mesmo sinal se atraem. Mesmo módulo e mesmo sinal se atraem, os opostos se atraem, os iguais se repelem. 0,2. Um corpo inicialmente neutro fica eletrizado com carga positiva quando por algum processo são removidos elétrons dele. É, né? Se está neutro e foi removido elétron, fica com excesso de próton. Um corpo inicialmente neutro fica com carga positiva. É isso aí. Legal. 0,4. Um corpo inicialmente neutro fica eletrizado com carga negativa quando por algum processo são adicionados elétrons a ele. É, né? A gente adiciona elétron, o cara está neutro e fica com excesso de elétron e fica negativo. O que não pode é tirar ou adicionar próton. Porque aí eu estou mexendo no núcleo e estou falando de uma reação nuclear e aí não é a eletrização definitivamente. 0,8. A carga elétrica de um corpo está associada ao excesso ou à falta de elétrons nesse corpo. Sem problema nenhum, né? Excesso ou falta de elétrons. Poderia falar excesso ou falta de próton também. Não tem problema nesse caso, né? É porque é uma em comparação com o outro. Não quer dizer que vai retirar ou colocar próton. Mas o que ele falou é verdadeiro. Um corpo está eletrizado positivamente quando tem falta de elétrons. Um corpo está eletrizado positivamente quando... Cara, aí é que está só. Falar falta de elétrons é algo delicado, né? Porque não é que ele não tem elétrons. Né? Ele tem menos elétrons, né? Deixa eu até ver a 0,8 de novo. A carga elétrica de um corpo está associada ao excesso ou à falta de elétrons nesse corpo. É que, na verdade, eu acho que a palavra falta ali não está falando como não ter elétrons, né? A falta ali está, nesse caso, com a conotação de menos elétrons, né? Acreditando que a palavra falta está com a conotação de menos elétrons, dá para dizer que é verdadeiro. 16, então. Um corpo está eletrizado positivamente quando tem falta de elétrons. Se eu considero que a palavra falta está ali como menos elétrons, né? Então, tudo bem, daria para considerar verdadeiro. Mas, delicado. Se ele colocasse assim, ó. Um corpo está eletrizado positivamente quando não há elétrons nele. Aí está errado. Concordam comigo? Beleza? Então, delicado. Eu não colocaria com esse palavra afiado para não gerar dupla interpretação. 20, 30. Vamos pegar uma da UFSC ali, ó. Com certeza ela está com uma elaboração mais cuidadosa. Observem que a 01 não é de vestibular nenhum. Foi criação. O cara chegou lá e criou a questão. E é diferente, né? Quando pega uma questão, uma equipe discute a questão, analisa a questão. Se, às vezes, assim dá problema, né? Como vocês viram, não desce. Imagina quando o cara vai lá e faz a questão de superdão. Então, vamos ver. Olha só isso aqui da UFSC, a questão 7. Três cargas estão dispostas nos férteices de um triângulo equilátero, conforme se encontra representada na figura abaixo. Um pouco de pergunto. A direção e o sentido da resultante das forças columbianas que atuam na carga mais 2Q é, são, forças columbianas. Olha que nome bonito. É a força elétrica, né, gente? Lei de Bulan. Vamos ver. Ele quer a resultante nessa. Os opostos? Então, essa e essa estão se atraindo. Concorda comigo? E os iguais? Estão se repelindo essas duas. Uma força maior, menor ou igual em módulo à força atrativa das outras cargas? Igual porque as distâncias são todas iguais e o módulo das cargas é igual, não é isso? Então, tu vê, eu desenhei a força de repulsão, desenhei a força de atração. Já que ele quer a resultante, paralelo, paralelo, é para lá que aponta a força resultante, não é isso? Certo? Então, se eu tenho um vetor para cá e outro vetor de mesmo módulo para lá, quando eu faço as pontilhadas paralelas para desenhar um vetor resultante, ele fica na vertical. Certinho. Então, a força resultante é na vertical da esquerda para a direita. Vertical e orientada para a direita, horizontal e orientada para a direita, orientada ao longo da reta que une mais 2Q e menos Q. Nada a ver, essa é a força só entre elas. Orientada ao longo da reta que une mais 2Q e mais Q. Esta aqui é a força entre elas, apenas não a resultante. Nula, porque os módulos de mais Q e menos Q são iguais, nada a ver. Não é uma grandeza escalar, é uma grandeza vetorial, tem que sonar os vetores. Isso é oito. Tu vê que era uma questão da UFIS, meu? E com índice de acerto baixo, apesar de ser uma questão simples. Tu viu? Era só lembrar que os opostos se atraem e ter o mínimo de noção de soma de vetores, né? Dava de ter matado essas sete da UFIS que sim. Show de bola. Muito obrigado, desculpa o incômodo. Vamos lá, vamos fazer mais uma.